Uma cesta cheia de livros com destino importante. Dentro dela estão histórias escolhidas para um público ansioso pelo momento da leitura. Crianças e adolescentes que recebem tratamento no Hospital das Clínicas da UFMG podem participar do projeto Entre Páginas. Maurício realiza as atividades há cinco anos. Eu gosto de ação, de ficção, de essas coisas mais aventura. Porque se a pessoa fica com a cabeça muito só que está doente, está aquilo, aí fica pesado o tratamento. O projeto ajuda muito a dar uma equilibrada. Nós sempre procuramos ouvir a história de leitura dessa criança, quais são os seus interesses, quais são os seus gostos, e respeitar esse pedido da criança por ler determinado livro ou por querer conhecer alguma história relacionada a algum tema que seja do seu interesse. O projeto de extensão foi criado em 2019, mas a ideia teve origem durante o mestrado profissional da professora Maria Otídes Bezerra, iniciado em 2017. A gente começou a atender as crianças em leitura. E a leitura no hospital, ela precisa ter o rigor do hospital. E uma das coisas é proteger os meninos por causa da higiene, né? E cada livro precisava ser empaginado. E foi através da empaginação e da leitura mediada para os meninos, no leito e em grupo, que a gente começou o projeto Entre Páginas. Alícia é estudante de letras e quinzenalmente participa das atividades. É uma experiência muito única, porque a gente tem contato com realidades muito diferentes da nossa, né? E a gente exercita o nosso lado humano. E busca também fazer isso trazendo a literatura para essas crianças, sabe? Porque elas ficam aqui o tempo inteiro, né? A maioria das vezes. E algumas crianças até viveram aqui a maior parte da vida. E a gente busca trazer um pouco do conforto que a literatura traz para elas, para elas saírem nessas quatro paredes e descobrirem esperança em outros lugares também. Nós sentimos e temos o depoimento de pais, de acompanhantes, né? No geral, das próprias crianças e da equipe médica, do quanto a leitura auxilia no tratamento de saúde. Ela normalmente faz com que a criança tenha um momento de bem-estar, um momento de lazer, um momento em que ela pode se identificar com outra história, com outro personagem, com outro mundo, que não a sua própria realidade de dor, de sofrimento, de tratamento de saúde.